Música Nascimento da filosofia, mito da caverna, Prússia, século XVIII, século XXI, Mas o que mudou na educação? Eu não consigo enxergar. Como alterar tudo isso? Como eu vou mudar tudo isso? Qual a minha responsabilidade em relação a tudo isso? Vamos refletir. Diz o carpinejar que na infância bastava só lá fora e o resto se resolvia. Bastava só lá fora e o resto se resolvia. Quem é que não sente saudade de quando as nossas maiores preocupações eram tomar banho e ir para a escola? Era futebol de rua, futebol de botão, pular corda, pular elástico, bolinha de gude, assistir desenho, Chaves, Xuxa, Eliana. Fazer amigos em 15 segundos, chorar sem motivo, chorar com motivo, cair, passar mertiolate, gritar, mostrar janelinha, contar a idade nos dedos, e imaginarem uma mesma tarde ensolarada de ser astronauta, detetive, polícia, ladrão, bailarina, power ranger, sem cobranças exageradas, contas a pagar, problemas a receber, chefe, trabalho, crises, medo só do escuro, de injeção, de se perder da mãe no supermercado, de engolir chiclete, de se tornar um adulto chato. A criança que você foi, se orgulharia do adulto que você se tornou? Adulto. Cara, agora você é um adulto, passou tão rápido, que quando você se deu conta, chegou a sua vez de educar um ser humano. Como se faz isso? As brincadeiras mudaram, os problemas mudaram, o mundo mudou, e não para de mudar, e não vai parar de mudar. Não deixe de ser angustiante. Que mundo eu quero deixar para o meu filho? Que filhos eu estou deixando para o mundo? Não existe manual, não tem regras no verso da caixa, e tudo bem, você não está sozinho nessa. Acompanhe a gente nessa série da Keep Learning School, que vai te ajudar a preparar os adultos de amanhã. Muito se discute sobre como deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Que tal a gente também se questionar como deixar filhos melhores para o nosso planeta? Eu sou Murilo Ghan, eu sou ex-nerd dos anos 90, ex-aluno de futurismo da Singularity, ex-apressador de televisão, ex-cover do Eno Safadão, e ex-perto, ex-perto porque eu descobri que eu podia juntar essas minhas experiências e somar com a minha paixão por educação para criar em 2015 a Keep Learning School. Essa é uma série para todo pai e mãe que se importa com o futuro dos filhos. Essa é uma série para todo tio, avô, avó, padrinho que se importa com o futuro da criança que ama. É uma série para todo professor que se importa com o futuro dos seus alunos. É uma série para a gente refletir sobre a nossa responsabilidade em preparar as pessoas mais importantes da nossa vida, nossos filhos, para um mundo que a gente não sabe como vai estar quando eles chegarem à vida adulta. Tu já parasse a pensar sobre isso? Já parasse a pensar como é grande o desafio de ter que preparar um ser humano para um mundo que você não sabe como vai ser, para empregos que você não sabe quais vão ter, para uma sociedade que você não sabe como vai funcionar. A minha filha vai ter a minha idade 2050. Como é que eu preparo ela para 2050? Fecha aí os olhos e tente imaginar como vai ser o mundo 2050. Fecha os olhos. Fecha mesmo. Fecha agora. Imagina como vai ser 2050 as ruas, as casas, os empregos, as roupas, as novas gerações. Não dá para imaginar. Já teve geração X, Y, Z, já acabou as letras. Tem que começar a voltar de novo para o A. É difícil de imaginar e mais difícil ainda é preparar nossos filhos para isso que a gente não consegue imaginar. É como você estivesse preparando para entrevista de emprego, mas qual é o emprego? Não sei qual é o emprego. Como é que faz? É como se você tivesse que treinar seu filho para um esporte, qual é o esporte? Não sei qual é o esporte. Como é que faz? É um grande desafio e assim, a gente não sabe nada sobre 2050. A única coisa que a gente sabe é que vai ser tudo diferente. O Fórum Econômico Mundial, ele chega a citar um estudo que diz que 65% das crianças que estão em idade escolar hoje em dia vão trabalhar em empregos que ainda não existem. É claro que esse é um número muito subjetivo, difícil de calcular, mas o fato é que independente do número, as crianças de hoje em dia vão trabalhar em coisas muito diferentes, vão viver na sociedade muito diferente. A pergunta é, será que se você educar o seu filho da mesma forma que você foi educado, será que esse é o caminho mais sábio para preparar ele para 2050? Eu sei que isso parece meio assustador, mas relaxa. É por isso que a gente criou essa série, para te ajudar a entender quais camadas a gente tem que ficar atento no processo de educar seres humanos. Quais habilidades precisamos desenvolver neles hoje e que serão essenciais no futuro, independente de como o futuro vai ser. A melhor, menor frase que define a educação é de Oxo. Ele diz que educar é a ponte entre potencialidade e a realidade. Que todo ser humano nasce com algumas grandes potencialidades e a educação é a ponte para isso virar realidade. De um lado, um ser humano cheio de potencial, do outro lado, a realidade. Se essa ponte de educação for bem construída, esse potencial vira real. Caso contrário, vira pó. Quem tem que construir essa ponte somos nós, junto com a escola, com todos envolvidos, mas nós, pais e mães, somos os primeiros responsáveis. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. A gente pode terceirizar a parte do serviço, mas não pode terceirizar a responsabilidade. Educação é responsabilidade da família. A escola é, eu diria, o principal agente parceiro da família nessa jornada. E qual o primeiro passo para construir essa ponte? O primeiro passo você já deu. Se você está aqui, eu assumo que você tem a clara intenção de querer transformar as potencialidades do seu filho em realidade. De uma forma ou de outra, você sabe que precisa fazer algo a respeito, mas talvez ainda não saiba muito bem o que é. Agora, boa intenção não é garantia de bons resultados. Boa intenção é apenas o primeiro passo. Sabe qual é o segundo passo? Diz aí, Sócrates. Só sei o que nada sei. Só sei o que nada sei. Em outras palavras, eu aceito a minha ignorância. É importante falar isso porque, como pai, é difícil a gente assumir que pode estar fazendo as coisas de um jeito que talvez não seja o caminho mais sábio possível. Só que para buscar sabedoria, a gente tem que primeiro assumir a nossa ignorância. Assumir a ignorância é liberar um pouco de espaço em disco para permitir que novos arquivos de atualização entrem. Quem tem certeza demais não há espaço para aprender. Como dizia Milô, quem não tem dúvidas é porque está mal informado. É através das dúvidas que a gente aprende. Sabe qual é o terceiro passo? Diz aí, Bilu. Busque conhecimento. Já parou para pensar quantas horas você já se dedicasse para estudar, buscar conhecimento, se preparar para o seu trabalho, para a sua atividade profissional? Soma aí, hora de faculdade, curso, treinamento, livro. Agora eu pergunto, quantas horas você já se dedicou em estudar, buscar conhecimento e se preparar para o trabalho mais importante da vida? É por isso que temos que buscar conhecimento sobre como educar e preparar as crianças para o futuro. A gente pode nascer pronto para produzir menino, mas a gente não nasce pronto para educar menino. E normalmente, a única experiência profunda que a gente tem com a educação é a forma como a gente foi educado. Que é uma experiência relevante, claro, mas é apenas uma experiência. É muito pouco para formar o repertório necessário para exercer o trabalho mais importante do mundo. Se a gente não buscar conhecimento, a gente acaba indo no piloto automático. Que é repetir a forma como educaram a gente, sem fazer um auto-questionamento profundo, crítico, considerando o tanto que o mundo está mudando. Será que seus pais conseguiram reconhecer e explorar da melhor forma suas potencialidades? Talvez sim, talvez não. Vamos olhar para a gente? O que a gente hoje, como adulto, está sentindo falta? O que será que faltou na nossa infância? Eu acho que se a gente pensasse um pouquinho assim, a gente já iria começar a abrir um caminho. E não é uma avaliação muito concreta não, sabe? Tipo, falta para mim coragem, vou ensinar coragem para o meu filho. Ok, mas precisa de uma análise do tipo, coragem é provável que ele precise também no futuro dele? É, então a gente vai também educar essa coragem. Eu digo isso porque é muito comum os pais falarem assim, não, meu pai fez ABC comigo, deu super certo, eu hoje sou fodão, eu vou fazer ABC com meu filho. Só que se você fizer ABC com seu filho, você vai estar educando ele para viver o seu tempo e não o tempo dele. Então a gente precisa ter essa análise sensível do que está faltando para mim enquanto pessoa, mais do que enquanto profissional, enquanto estudante, para poder passar isso para as crianças. E aí eu entendo que a gente faz isso juntos, né? Você vai deixar um talvez do passado moldar a forma como você age no presente e no futuro? Será que não teria sido melhor se ele estivesse preparado? Será que a gente não pode fazer melhor se a gente se preparar? As gerações anteriores, de fato, elas buscaram pouco conhecimento sobre como educar. Foi tudo muito no instinto. Mas e a gente? Vai deixar só no instinto de novo? Por isso que... Busque conhecimento. Porque se a educação é a ponte entre potencialidade e realidade, e a realidade está mudando loucamente, você precisa continuar estudando. Por isso que o nome da minha empresa de educação é Keep Learning. Continue aprendendo. Eu acredito que todos nós temos que continuar aprendendo e ensinando a vida inteira. Quando eu tinha 11 anos, meu pai me deu o primeiro computador. E isso mudou o rumo da minha vida, porque ele me deu o computador com algo a mais. Com a permissão total para eu usar, mexer, errar, quebrar, pegar vírus, enfim, explorar. Ele falou, ó, faz se você quiser, mas se der uma bronca aí, te vira. Mas o que eu posso fazer é levar assistência. Isso resume muito a postura que meu pai teve comigo. De permitir que eu explorasse, mas estando por perto, em caso de necessidade. Eu adoro essa palavra explorar, sabe por quê? Porque o que é um explorador? É uma pessoa que tem a coragem de encarar o novo de forma responsável para voltar para casa depois. E foi essa coragem que me fez ser um dos pioneiros na internet brasileira. Ganhei prêmios adolescente. E de alguma forma, eu sempre estive conectado com a educação, desde o final dos anos 90, fazendo palestras, fazendo artigo, publiquei livros. Trabalhei como empresário de tecnologia por quase 10 anos. Em 2006, eu me reinventei e virei comediante. Aí passei quase 10 anos viajando pelo Brasil, fazendo show de stand-up, mestre de cerimônias, coisa para o YouTube. Aí apresentei programa de TV, SBT, cama de centro, multishow, um monte de coisa. Eu fui humorista profissional, profissão, até 2016, quando eu comecei a parar. Por que eu parei? Porque eu fui picado pelo bichinho da educação. Em 2012, surgiu a oportunidade de eu fazer um TEDx, né? E eu comecei a estudar processo criativo para fazer a palestra. E aí eu enlouqueci. Eu enlouqueci porque eu descobri que criatividade era um assunto que todo mundo precisava estudar. Não era só partista. E pouca gente estava estudando. Então eu misturei o stand-up com o conteúdo. Comecei a fazer palestras sobre criatividade. Só que o assunto de criatividade é tão profundo e impactante que eu quis ir além de palestra. Aí eu fiz um curso presencial de criatividade para desovar aquilo que eu estava aprendendo. E nessa época, em 2014, eu li um livro que mudou a minha vida. Chama Abundância. Porque muita gente fala de futuro, que vai ser escassez, que vai dar ruim, não sei o quê. E esse livro tem uma visão otimista sobre o futuro. Um futuro com a abundância. E um dos responsáveis por essa abundância é a evolução da tecnologia. O autor do livro, Peter Dayamandes, ele citava muito no livro uma escola que ele fundou, que funciona dentro de um parque da NASA, em parceria com o Google. Uma escola para estudar o futuro e como as tecnologias podem impactar de forma positiva a humanidade. Aí eu enlouqueci de novo. Eu pensei, eu quero ir para esse negócio. Eles faziam apenas uma turma por ano desse programa, com apenas 80 pessoas do mundo todo. Mas mesmo assim, eu resolvi aplicar, ver qual é, preencher lá o negócio, mandei meu vídeo. Hi, my name is Murilo, I'm from Brazil. I am a comedian, entrepreneur and speaker. And my greatest passion in life is children. I'm married, but I'm not a dad yet. But I've been practicing my dad skills with my friends' kids. And my greatest passion is children. And I have two big challenges in life. My first challenge is how to prepare these children for this new world that exponential technologies are creating. And I think the formula to solve this problem is creativity plus entrepreneurship equals innovation. And that's why I've been teaching and doing speeches about creativity and entrepreneurship. And my second big challenge in life is how to say correctly the word entrepreneur or entrepreneurship. It's a very difficult word to say, at least for me. Entrepreneur, entrepreneurship, entrepreneur. E eles me aceitaram, vê se pode. Foi uma experiência incrível. Adivinha como eu voltei de lá. E enlouquecido. Por dois motivos. Primeiro, porque lá eu consegui validar a minha visão sobre a importância da criatividade na vida das pessoas. Consegui validar com gente de vários países, várias culturas. Isso me deu segurança para levar a minha visão para outros países. Dei palestra e workshop de criatividade na Suíça, Argentina, Estados Unidos, Colômbia e Itália. Apresentei um workshop no Congresso de Criatividade mais tradicional do mundo, que rola desde 55, que foi criado pelo cara que inventou a palavra brainstorming, o Alex Osborne. E o segundo motivo que eu enlouqueci é que nasce em gulera, que rola meio que uma lavagem cerebral positiva para apelhar você de fazer coisas grandes de alto impacto. E apesar de nossos cursos serem direcionados para adultos, tem uma intensa relação com crianças. Porque a premissa básica do nosso trabalho é nós nascemos criativos e desaprendemos a ser criativos. Toda criança nasce criativa, todos nós fomos criança, mas nem todos somos adultos criativos, concorda? O que houve então? O que houve é que nossa criatividade foi bloqueada ao longo do processo educacional. E a responsabilidade disso não é da escola só não. A responsabilidade é principalmente dos pais e mães. Resumo da nossa visão. O adulto criativo é a criança que sobreviveu. E nós adultos podemos reaprender a ser criativos, mas também podemos evitar que nossas crianças desaprendam. Por isso que desde a primeira versão do meu curso de criatividade, era presencial na época, eu já trazia o assunto educação de crianças muito antes de ser pai. Ao longo do tempo foi evoluindo e virou o meu curso online, cri-cri-cri, criando crianças criativas. Lembra aquele dado lá que grande parte das crianças hoje em dia vão trabalhar em empregos que ainda não existem? Isso ocorre porque a tecnologia está avançando cada vez mais rápido e automatizando cada vez mais profissões. As máquinas estão substituindo os homens e fazendo com que novos tipos de trabalho surjam do quanto outros desaparecem. E apesar de muita gente ter medo da máquina, tem uma coisa que nos diferencia dela. A capacidade de ser humano. O diferencial do ser humano é ser humano. E adivinha só qual é uma das habilidades que mais nos diferencia da máquina? Criatividade. Vê que louco. O LinkedIn, em 2019, fez um estudo apontando a criatividade como a habilidade mais demandada pelas empresas do mundo. O LinkedIn sabe das paradas. O LinkedIn é a plataforma profissional que mais conhece as necessidades das empresas do mundo. Eles analisaram 590 milhões de perfis, 30 milhões de empresas, 20 milhões de empregos abertos, 84 mil escolas, 50 mil habilidades. E adivinha qual foi a habilidade eleita como a mais importante para o mercado de trabalho de hoje e do futuro? Bingo. Criatividade. Por isso que eu insisto nisso há mais de 5 anos. A gente tem que nutrir a capacidade das crianças de imaginar, de criar, de explorar, de combinar. Isso se você está realmente interessado em preparar seus filhos para esse mundo novo que está cada dia diferente. Realmente o mundo sempre esteve mudando. Na época do meu avô estava mudando. Na época do meu pai estava mudando. Mas agora, bem na hora de tu estar vivo, o bagulho está morto. Qualquer pesquisa que você pesquisar hoje a respeito de futuro, de mercado de trabalho futuro, vai dizer que a criatividade é a característica mais importante. Então, rasamente, se eu ainda estou naquele foco antigo de preparar o meu filho para o mercado de trabalho, você precisa nutrir a criatividade nele para que ele se adeque e se adapte ao mercado de trabalho futuro. Olhando para o lado mais humano da coisa, eu diria que é a criatividade que permitirá à criança ter um equilíbrio emocional. Isso por quê? Isso eu descobri na minha clínica como arti-terapeuta com os adultos. Toda vez que eu reaquecia a criatividade dos adultos, eu dava a eles a possibilidade de olhar para o que eles tinham de bom e olhar para aquelas características que eles tinham que a sociedade não aceitava muito ou que ele renegava e ver um lado positivo e associar. E é isso que dá equilíbrio emocional. É isso que faz com que a gente se aceite do jeitinho que a gente é e que a gente olhe para a gente sem precisar ficar comparando com o mundo externo. E se a gente for lembrar que equilíbrio emocional é o que mantém a pessoa em pé, sã, para aprender novas coisas, para desenvolver novas coisas, a meu ver, a criatividade está diretamente ligada, porque ela permite você se perceber de vários ângulos diferentes, você se aceitar de vários ângulos diferentes e mais, você ter respostas positivas e respostas de crescimento frente a situações frustrantes e a situações negativas que toda pessoa vai viver um dia na vida, né? Então, criatividade para mim é a chave da sanidade mental. Nós não estamos vivendo apenas uma mudança, estamos vivendo a grande mudança, nós estamos vivendo um momento da espécie humana que a espécie está tendo que se reinventar, porque surge agora uma nova espécie muito sabida, convivendo com a gente, que é a tecnologia. Eu amo o David Roberts hoje, quando ele disse que a automação não leva nossos trabalhos, ela nos dá a nossa humanidade. Então, eu acredito que a inteligência artificial, todas essas coisas, elas vêm para a humanidade para nos empurrar a nossa humanidade. E a força motriz da humanidade é a criatividade. Hoje em dia, tem diversos estudos falando sobre a quantidade de empregos que vão ser substituídos por tecnologia nas próximas décadas e tal, e não só empregos que fazem tarefas extremamente padronizadas e repetitivas que vão ter impacto, não. Ninguém vai passar ileso. Todo emprego vai ter algum impacto, mas também muitos novos trabalhos vão ser criados. E a criatividade é o que vai nos permitir conviver com essa nova espécie sabida e nos adaptar. Eu gosto muito da visão do meu amigo Marcos Piangers. Eu não quero parecer catastrófico nem nada, mas é um ato de fé colocar filhos no mundo. A previsão é de um futuro caótico, de mudanças climáticas, superpopulação, doenças epidêmicas, aumento da violência urbana. Ter filhos é acreditar no contrário disso tudo. Todo pai é um otimista. Ter filhos é ter fé em um futuro melhor. Eu, como pai, sou um otimista. Sei que vai rolar muitas mudanças loucas no mundo, principalmente no mercado de trabalho, mas eu acredito na capacidade humana de usar a imaginação para criar novas profissões, novas soluções e um futuro com muita abundância. Sobre o futuro, eu tenho três certezas. Primeira certeza é que vai ter muita incerteza. Segunda certeza é que a nova estabilidade é saber lidar com as instabilidades. E a terceira certeza é que a ponte vai ter que mudar. Lembra da ponte? Educação é a ponte entre a potencialidade e a realidade. A realidade vai mudar. Se a realidade vai mudar, a educação, que é a ponte, vai ter que mudar também, senão a potencialidade não vira realidade, vira pó. Eu aprendi com o Peter Drucker, o guru da gestão, que o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. E o que a gente mede hoje em dia na educação dos nossos filhos? Basicamente, a grande métrica é aquele relatório que as escolas nos dão. É o boletim. É a métrica que temos no momento. Agora, vê que louco, eu encontrei um boletim da época que eu nasci, 80 e pouco, e encontrei outro boletim recente. Três décadas separam os dois boletins. Teve uma grande mudança de era nesse período e as mesmas coisas continuam sendo medidas. Alerta de generalização. Nem todas as escolas continuam medindo assim. De fato, a gente tem que entender a linguagem, a matemática, a sociedade, o conhecimento científico, as artes, a educação física, a educação religiosa, espiritual, mas essas camadas não são mais suficientes. Na verdade, nunca foram suficientes. Mas agora, com a grande mudança, a gente tem que fazer uma grande mudança. Por isso que eu comecei a fazer meu curso online de criatividade 2015 e eu criei momentos de debate sobre a educação de crianças com meus alunos. Nesses debates, a gente foi evoluindo para uma coisa que eu chamo hoje de boletim da vida. O boletim da vida inclui as camadas do boletim da escola, mas inclui muito mais camadas que a gente tem que ficar atento para educar os futuros adultos da humanidade. É justamente sobre esse boletim da vida que a gente vai falar no segundo episódio da nossa série. Eu vou te apresentar as 17 camadas que compõem esse boletim. Você vai poder baixar para imprimir e refletir sobre ele. Esse boletim vai te trazer uma clareza muito massa sobre pelo menos 10 camadas que o modelo de educação atual não está cobrindo e o impacto positivo que pode ter se você começa a desenvolver essas camadas nos seus filhos. No segundo episódio, também vou falar sobre os três níveis de pensamento superior que a gente tem que desenvolver nas crianças e adolescentes e como isso pode mudar a forma que eles veem o mundo. Agora, deixa eu te pedir uma coisa. Não adianta a gente construir nada sozinho, porque uma sociedade se constrói em sociedade. Para criar uma criança não basta um pai e uma mãe, é necessário toda uma aldeia. conto com você nessa parada. Tamo junto. Segundo episódio é nós. Tchau. Tchau.